Olá, o capítulo 1 tem como objetivos traçar um panorama do surgimento e evolução da responsabilidade social, destacar os principais conceitos de responsabilidade social e sua evolução e avaliar a aplicabilidade dos conceitos de responsabilidade social. Para atender esses objetivos, primeiramente abordaremos um pouco do surgimento da responsabilidade social no cenário mundial. Embora não seja possível datar com precisão o início do movimento da responsabilidade social no mundo, você perceberá ao ler o seu caderno que ela começou a se popularizar entre as empresas nas décadas de 50 e 60. Movidas por problemas de ordem social e ambiental e a preocupação com a qualidade de vida no trabalho, as organizações começavam nessa época a voltar sua atenção para a responsabilidade social. Nos anos 70, na França, foi publicado o primeiro balanço social e após esse período, a responsabilidade social começou a se propagar entre as empresas. No entanto, havia quem fosse contrário a essa prática, com o argumento de que cabia às empresas apenas à geração de lucros. Como personagem principal dessa linha contrária à responsabilidade social, aparece o economista Milton Friedman. Ao longo da leitura do caderno, você compreenderá que, nos últimos anos, houve uma tendência mundial de aceitação, defesa e adoção da responsabilidade social nas organizações. E no Brasil, você sabe quando começou a se falar em responsabilidade social? Podemos dizer que o impulsionador do movimento no Brasil foi a Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas, publicada em 1965. Após, já nos anos 80, um pequeno número de empresas começou a se engajar na discussão de questões sociais e ambientais. Na década de 90, tivemos o surgimento de diversas instituições com foco em responsabilidade social, tais como o GIF, Fundação Abrinq e o Instituto Etos de Responsabilidade Social. Foi então que a responsabilidade social começou a se propagar entre as empresas. Porém, ao ler o seu caderno de estudos, você perceberá que, no início dos anos 2000, a responsabilidade social já estava bastante difundida no Brasil. Depois de entender um pouco sobre o surgimento da responsabilidade social no cenário mundial e no Brasil, apresentaremos os entendimentos e conceitos sobre esse tema. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto